Música As fitinhas marcam o setembro azul, mês do dia nacional do surdo. Nesta semana, os alunos da Escola de Ensino Fundamental de Surdos Bilingües, Salomão Vatnik, de Porto Alegre, estão com uma programação especial. Festa e discussão sobre os direitos e as necessidades dos deficientes auditivos. A lei brasileira preconiza uma educação inclusiva, mas a principal barreira ainda é a comunicação e a falta do ensino e dos intérpretes de Libras nas escolas. As pessoas acham que a Libras ainda é só mímica. Não é mímica. Tu consegue trabalhar às vezes mímica, tu consegue fazer um gestual para fazer-te entender, mas isso é paliativo, não é. O certo seria tu ter todo o gestual e para todas as pessoas terem o mesmo na mesma área de trabalho. O que diz a lei, a gente tenta cumprir, mas ao mesmo tempo que tu tenta cumprir a lei, tu tem pessoas, tu não tem objetos que seguem regras rígidas. Então, cada um tem seu tempo, o surdo com certeza tem seu tempo e cada um deles tem uma característica especial. A Júlia, que hoje é ajudante no bolo da festa, tem baixa audição e precisa usar aparelho. Ela esteve na escola regular até o ano passado, mas tinha dificuldade de acompanhar as matérias. Na mudança para a escola de surdos bilíngue, ela também precisou enfrentar a aprendizagem da língua brasileira de sinais. Mas, vencida esta etapa, ela recuperou o tempo perdido. Não sabia ler, não sabia matemática direito. Aí eu vim para cá e eu aprendi, estou aprendendo matemática bem, aí aprendi a ler, aí eu estou com um livro que eu tenho mais quatro para ler. Quando eu cheguei aqui, eu, nossa, vamos ver que dessa vez eu tenho mais maçãs e consegui o que eu mais queria, ajudar minha mãe e tudo. Vamos ver o que eu vou conseguir, dessa vez, nessa escola. E eu consegui o que eu queria. Nós necessitamos de intérpretes em todos os lugares. Nós estamos lutando, se esforçando para isso. É muito importante que todos os professores saibam Libras. O que a Leia, que hoje faz 19 anos do Dia Nacional do Surdo, mostra nesses sinais de Libras, é que o surdo não está abaixo. Ele é igual a todos na sociedade. O surdo é capaz, ele é capaz de lutar, de se esforçar. Mas muitas pessoas ainda nos olham com um olhar inferior. Ele é capaz de trabalhar, de lutar pelos seus direitos, de estar em todos os espaços. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul realiza, na próxima semana, terça e quarta-feira, as sessões de verificação das autodeclarações étnico-raciais. Candidatos que ingressaram pelo SISU ou pelo vestibular 2019 devem conferir pela internet a data, o horário e o local de comparecimento. É necessário estar no lugar indicado com o documento atualizado de identidade 30 minutos antes da hora estabelecida pela instituição. A URGS vai divulgar os resultados unicamente pelo portal do candidato. A próxima listagem de convocação será divulgada no dia 1º de outubro. Esta quinta-feira será mais um dia de sol e poucas nuvens em todo o Rio Grande do Sul. Pela manhã, ocorreram nevoeiros em grande parte do estado, especialmente na faixa leste e na fronteira com o Uruguai. Mas a neblina se dissipou rapidamente e deu lugar ao sol. A temperatura continua em elevação, mas sem extremos. Previsão de chuva apenas para a semana que vem. Porto Alegre terá mais um dia de sol, com a temperatura ficando entre 14 e 23 graus. Em Santa Vitória do Palmar, na região sul, a mínima é de 11 e a máxima chega a 22. No centro do estado, em Santa Maria, os termômetros marcam entre 11 e 25 graus. O pagamento de até R$ 500 por conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, começa amanhã, sexta-feira, para os trabalhadores nascidos nos meses de maio, junho, julho e agosto, com poupança ou conta corrente na Caixa Econômica Federal. O banco iniciou neste mês o depósito automático para quem tem poupança, seguindo o calendário de mês de nascimento. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro. Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão crédito automático na conta poupança. Mulheres interessadas em trabalhar na construção civil têm a possibilidade de participar de oficinas do ramo nesta sexta-feira e, no sábado, em Esteio, na região metropolitana. As aulas vão acontecer desde as oito e meia da manhã, na sexta, e desde as oito, no sábado. Amanhã, em uma loja, na Avenida Presidente Vargas, 2846. Depois de amanhã, no Centro de Referência da Assistência Social, na Rua Vereador Ernesto de Menezes, número 52. A iniciativa é da Organização Não-Governamental Mulheres em Construção. As participantes receberão certificados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto